E aí, galera! Beleza? Meu nome é Ricardo Farcamargo, sou médico veterinário aqui na Hiropet, em São Carlos. Hoje eu tô aqui pra falar a respeito de constipação ou obstipação, que é a dificuldade de defecar, tá? Eu atendi um gatinho essa semana e teve que fazer até cirurgia pra retirar as fezes que estavam no intestino dele, que ela não conseguia fazer. Então, tem um monte de coisa que pode causar isso aí, né? Não vem ao caso, mas na maioria das vezes é desidratação, falta de exercício, dieta ruim, né? Não ruim, mas a gente dá a ração, né? Aquela que é mais conhecida lá e às vezes não é o correto, né? Então, o que é importante ficar claro é a necessidade dele ter uma caixinha de areia em casa pra gente poder observar como estão as fezes, se ele tá fazendo, se ele não tá, se tá fazendo xixi, qual a coloração do xixi, porque os gatos que saem e fazem no terreno do lado, ou fazem na grama, ou fazem em algum lugar que a gente não tem o controle, às vezes a gente vê já tá nesse caso, nessa situação já de ter que fazer a cirurgia. Então, se você perceber que seu gatinho vai na caixa, fica lá forçando, 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 sai um cocôzinho pequenininho, duro, né? Seco e come bastante, faz pouco, não faz muito exercício, é um sinal aí pra já levar ele pra ver o que que tá acontecendo, porque se for no começo, tem alguns medicamentos, alguns procedimentos, fibras, né? Várias coisas que dá pra fazer antes de precisar fazer a cirurgia, né? Então, fica a dica aí pra vocês, qualquer problema pra defecar ou pra urinar, os dois são urgência, os dois são graves e pode levar o animalzinho à morte. Então, problema pra defecar ou problema pra urinar, não fica bobeando não, e é muito importante ter pros gatinhos, de preferência, uma caixinha pra cada gato, pra gente ter mesmo a noção de quem tá fazendo. Porque gato, quando a gente vai ver que ele mostra o problema, já tem esse problema faz muito tempo. Então, com a prevenção, né? Com a observação das fezes da urina do gatinho, já dá pra gente ter um, nossa, um adianto muito importante aí na saúde dele, tá? Então, ó, só pra vocês verem, eu vou pôr aqui o raio-x aqui do como tava o intestino da gatinha e depois retirou, tal, a moça me mandou as fotos. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que, tipo, a bola de pelo também tem importante, olha, já esquecendo, bola de pelo pode causar também isso aí. E, então, tem aqueles ball free, né, que é aquelas pastinhas que dá pra eles lamberem pra bola de pelo, é importante dar pro seu gatinho, viu, isso aí. É muito importante. E, não, eu faço, eu esqueço às vezes. Porque... E aí, galera, beleza? Meu nome é Ricardo Freca Marga, sou médico veterinário aqui na Hiropet, onde eu fiz um vídeo a respeito de constipação e obstipação, e eu esqueci de passar o que a gente pode dar antes de virar um caso cirúrgico, que é, eu costumo receitar lactulona, que é lactulose, é um xarope, que pode dar 1 ml pra cada 4,5 kg. Então, daí você calcula, pode dar até de 8 em 8 horas. Então, se você percebeu que seu animalzinho não tá defecando legal, tá durinho um pouco, vai lá, faz força, já entra com esse lactulose ou lactulona, não precisa de receita em farmácia de ser humano que compra, pra ver se já dá uma melhorada. Daí não precisa chegar na cirurgia. Tá bom? Obrigado. Tchau.